Música Ana, eu não gosto de falar. O quê? E o que é a Linsa? E o que é o Linsa? Eu tenho que descobrir uma minha ideia. O que é o Linsa? Eu fui lá fazer uma seletiva e aí me descobri. Depois de uma semana de encontrado, eu conheci ele com meus pais e depois já fiquei trabalhando. Então eu falei assim, parei de estudar, de lá, de estudar e falei. Foi assim, que agora é a vontade de ser modelo. É um monte de dica que eu quero, ser uma grande modelo. Depois que passar o tempo, que é assim, sei lá, que não usamos, eu vou fazer o que eu quero. Olá, minha casa. É aqui, meu. Fica comigo que eu tava me cuidando de hoje. Eu tô me cuidando de hoje. Eu tô me cuidando de hoje. Eu tô me cuidando de hoje. Agora eu tô sem vinho. É aqui, meu. É aqui, meu. É aqui, meu. Eu tô me cuidando de hoje. É aqui, meu. É aqui, meu. É aqui, meu. Agora é por um tempinho que eu tô fora. Dá muita saudade. Quando eu tô fora, eu muro de saudade com minha família, meu namorado. Todo mundo viajou aqui, todos do meu país. Mas quando eu tô aqui, eu quero ir pra fora. Eu sinto saudade também de lá. É esquisito o que a gente sente. Mas assim, eu trabalho também em NG, NG é mundial, eu vou lá, faço o trabalho e digo, ah, tá o central diz que tá em Nova York, eu vou, é mais acessível, mas eu gosto, é uma cidade super linda, adoro as pessoas, assim, as pessoas tão meio afixadas, não é que nem a gente vê, mas a gente vê, é bem comum, mas também é o clima que muda tudo, Tipo, os primeiros dois meses que eu fiquei lá, o primeiro era muito frio, até eu fiquei meio, meio fechada, mas eu adorei. Olha só minha blusa. Olha só minha blusa. Oi,30 a dia, tem que espacar de mal. Esse é o quarto, durante o fashion week, para sempre quento, minha cama, minha camisa, batimento, seu armário, Muito pouca comida Esses bolachas não são minhas Esse é meu computador Vou mostrar umas fotos Essa foto eu fiz em Los Angeles de Chavos, Itália Lindo Eu tive uma ideia Meu nome é Flora Lucine Meu pais moram no Paraná mas agora estou morando em Paris Eu passo um tempo lá com a Nova York, com a Los Angeles Eu vivo no mundo Estou modelando mais ou menos um ano Aqui no Brasil eu sou da Agência Wired e o Parque do Brasil está ali E vocês são um desfile de serviço Com o Brasil Olá Tem um dia, um dia 7 para o 6 Paris, o 4 e a hora É o 3 para o 4 3 para o 4 3 para o 4 3 para o 4 4 para o 4 5 para o 5 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?